Música Comitê de Revisão do Orçamento Arrua, o exercício do orçamento retificativo. Instituição Público no Ministério do Sira, a rua apresenta a execução do orçamento no plano prioridade de Sira, para o Comitê de Revisão do Orçamento Retificativo, sexta semana, NB preside o seu governo, Cairá da Sãnão Guzmão, no NB lhe ralou o exercício onde decide adotar o orçamento retificativo, para a TINAN é, moloxutmente, para o Parlamento Nacional. O objetivo fundamental é o Comitê de Revisão do Orçamento da NEMACA, para a oportunidade de valer o Ministério do Sira, no Instituto Público do Sira, e o Comitê de Revisão do Orçamento, se apresenta o Estado que tem o status para a execução do orçamento, não é o orçamento, nós temos o orçamento, nós temos o plano, nós temos o plano, nós temos o tempo, nós temos o nosso dezembro, nós temos o Instituto Público do Sira, e o Ministério do Finanças, nós estamos votando esse sistema, a apresentar a RATUDO Mônia Comitê, onde a linha do Ministério do Círano facilita a discussão com o comitê, e a linha do Ministério do Círano apresenta a proposta de orçamento, mas temos que ir depois, para a luta da Ruma, para o pedido a Rússia Tânôs, mas temos que ter a capacidade de executar a Rússia Tânôs. Tecnicamente, o saldo continua a manter 2,1 bilhões, e o exercício do Comitê de Revisão de Orçamento é que a linha do Rússia Tânôs reduz o orçamento, e o Estado Unido executa, que não podemos ter o programa que está definido em 120 dias. O orçamento ratificativo se responde para o assunto prioridade de Círano não é um problema em Moro, o passaporte, não é uma área importante de Círano e não é um ato de Rússia Tânôs ou não é um ato de Rússia Tânôs. O governo se apresenta o orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulano de Agosto. Adere-te, simênis, bem-vindo, simênis. Tchau, men.